Essa guerra que está acontecendo, muitos não estão entendendo É a mão de Deus Isolaram todos nós em quarentena, sendo vítima de um sistema Foi permissão de Deus Foi Deus que permitiu acontecer para mostrar à humanidade o seu poder celestial Não tem rico, não tem pobre, não tem grande nem pequeno Está todo mundo igual O mundo estava tão desenfreado, feito um trem desgovernado De um jeito assustador Com tanta sueldade, falsidade, tanta imoralidade, blasfemando do Senhor Foi Deus que permitiu Não adianta você querer contestar É só tirar do peito essa arrogância E dobrar os teus joelhos diante deles humilhar Com Deus de quem se brinca Do seu nome ele não deixa escarnecer Tudo que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai correr O mundo estava tão desenfreado, feito um trem desgovernado De um jeito assustador Com tanta sueldade, falsidade, tanta imoralidade, blasfemando do Senhor Foi Deus que permitiu Foi Deus que permitiu Foi Deus que permitiu Não adianta você querer contestar É só tirar do peito essa arrogância E dobrar os teus joelhos diante deles humilhar Com Deus que permitiu Com Deus de quem se brinca Do seu nome ele não deixa escarnecer Tudo que permitiu Tudo que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai correr Com certeza ela mesma vai correr Foi Deus que permitiu Foi Deus que permitiu Não adianta você querer contestar É só tirar do peito essa arrogância E dobrar os teus joelhos diante deles humilhar Com Deus de quem se brinca Do seu nome ele não deixa escarnecer Tudo que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai correr Tudo que a humanidade semear Com certeza ela mesma vai correr Tudo que a humanidade semear